Após denúncias que chegaram à redação da TV Sinal Verde, nossa equipe de reportagem foi conferir em loco o drama das pessoas que têm ido à Secretaria Municipal de Educação e Inovação Tecnológica, SEMEC-TI, em busca da assinatura de seus contratos. Comprovamos a veracidade. A fila começa na entrada da secretaria e continua extensa, do lado de dentro. São professores da zona urbana e rural à espera de uma oportunidade. Mas o problema é a demora pela qual todos aqui passam para conseguir a tão almejada vaga na pasta da educação. Pessoas estariam se submetendo a não horas, mas dias de espera, já que muitas delas não são atendidas na mesma data em que vão. Nós tentamos falar com alguns dos funcionários, na verdade, e até candidatos a recebimento de contratos sobre a razão da demora aqui na Secretaria Municipal de Educação de Caxias. Mas com medo, até o represálio, com medo de perder os seus contratos, ninguém quis falar com a nossa equipe de reportagem. Agora vamos à Prefeitura falar com a assessoria de comunicação do município. Fomos em busca de respostas. Saber o porquê de tanta demora e da falta de organização para a assinatura dos contratos. Tentamos falar com alguém do setor de recursos humanos. Não conseguimos. Fomos, então, até o setor de gabinete da secretária Ana Célia Damasceno. Mas... Procuramos a secretária municipal de educação, Ana Célia Damasceno, mas fomos informados que ela encontra-se em uma reunião. Fomos direcionados a procurar a assessoria de comunicação da Prefeitura. Fomos agora à Prefeitura falar com o assessor de comunicação, Augusto Neto. Este, no momento, disse que não sabia responder, mas que enviaria uma nota à nossa emissora. A demora na assinatura dos contratos tem refletido na falta de professores nas unidades de ensino, prejudicando muitos alunos. Então, vamos lá. Vamos lá.